O que é que estás a fazer Jvão? Oh Jvão! Oh Jvão! E já estás a perder o jogo é que ele está a fazer? Bem Ricardo, mata tudo! Bem Ricardo! Bem Ricardo! É que entraram, quer dizer? Vira um aplicativo, vira um aplicativo! Vai para mim desatrasado! Mete o shield à frente! Não resulta! E eu não tenho a cena a gravar! Eu tenho! Eu tenho!